Aos sete anos, Rodrigo começou a sentir muito cansaço, hálito ruim, suava bastante, sentiu uma vontade exagerada de tomar água e começou a emagrecer. Tudo parecia normal, até que em uma festinha na escola, comeu um pão de queijo e tomou um suco. Tomei um suco de caju com açúcar e fui comer um pão de queijo e aí depois eu comecei a passar muito mal. Aí eu estava quase desmanhando, eu e minha mãe corremos para o hospital e eu quase entrei em coma. O diagnóstico revelou, o menino estava com diabetes. O mundo da mãe dele caiu. Eu fui pega de surpresa, tinha acesso à informação, já tinha feito matéria com criança com diabetes, mas fui pega de surpresa, eu não imaginava que isso fosse acontecer na minha família. Nesses sete anos de tratamento, o Rodrigo e toda a família dele peregrinaram por vários lugares em busca de atendimento adequado. Nem sempre encontraram e muitas vezes tiveram que pagar do próprio bolso para garantir a saúde do menino. Não é fácil, muda a rotina da família inteira. Eu tenho uma filha menor que na época tinha três aninhos que precisava de atenção e nesse momento a gente teve que tirar todos os esforços para cuidar dele. Mas tudo isso muda a partir de agora. Goiânia sai na frente e passa a ter o primeiro centro de atenção e apoio ao diabético do Brasil, o SEAD. O centro foi inaugurado pelo governador José Eliton, pelo ex-governador Marconi Pirillo e autoridades. Será o primeiro no Brasil a funcionar neste modelo que nós estamos estabelecendo aqui em Goiânia. Além do tratamento, além das orientações, nós também temos aqui um centro de pesquisa que irá fomentar estudos para que nós possamos combater essa doença que atinge a milhares de goianos, a milhares de brasileiros e gera muita complicação na sua vida. Um centro que vai ter uma sequência, não é só vir aqui, ele vai cuidar permanentemente e vai dar atenção às pessoas que são portadoras de diabetes. O Centro Estadual de Atenção ao Diabetes já começa a funcionar nesta quinta-feira, dia 28, e vai ter atendimento multidisciplinar. Ou seja, todo e qualquer tratamento ou atendimento que o paciente com diabetes precisa, ele vai encontrar aqui, no mesmo lugar. Aqui também vai ter um centro de treinamento para capacitar profissionais de atenção básica para que eles possam trabalhar em todo o interior de Goiás. Teremos uma área de teleatendimento que dará orientação aos médicos e profissionais de saúde do interior do estado. Nós vamos fazer trabalhos educativos nos polos no interior de Goiás, educando os pacientes, qualificando os profissionais de saúde. O SEAD está localizado na Avenida Anhanguera, em frente ao Lago das Rosas, no setor aeroporto. Motivo de comemoração para a Associação Metropolitana de Atenção ao Diabético. Vai conseguir hoje trazer informações, trazer uma melhora na qualidade de vida e no tratamento de todos os diabéticos. Eu acho que é muito importante porque a falta até de informação também atrapalha muito ao diabético. A luta atinge quase um milhão de famílias em todo o estado. No Brasil, o número sobe para 16 milhões de pessoas, segundo o último relatório da OMS, a Organização Mundial da Saúde. O SEAD é o primeiro centro do país a cuidar de todo o processo que envolve a diabetes. Conta com consultórios, cozinha e espaço de convivência para familiares e pacientes. O vereador Cajuru é diabético. Também é filho e neto de pessoas que sofrem com a doença. Ele diz que o SEAD é um sonho realizado. Primeiro, pela minha própria situação como diabético, pela minha mãe, pela minha avó e por não querer ver ninguém passar pelo que eu passei. Rodrigo, aquele menino que apareceu lá no início da reportagem, hoje tem 14 anos e comemora com a família dele a chegada do centro de apoio. A gente precisa muito desse apoio e esse centro eu acho que vai representar isso para a gente.